E LEPA! Show demais, ó! Olha o Lepinha! Meus amigos, chegamos muito cedo no ponto de pesca. Chegamos 5 horas e 11 minutos. Cedo não, que tá na hora, já vai clarear. Vamos fazer uma pescaria de piau, pacu, o que bater no manzol hoje. E é isso aí. É, amigo, o lixo já tem muito. No dia que eu acampei aqui, ajuntei tudo, mas não tem jeito, não. Aqui, pessoal, já é meus equipamentos que estão aqui, ó. Estamos na beira do rio. E vamos ver se sai alguma coisa aí. Algum peixinho aí pra gente estar mostrando aí pra vocês. Se eu ia fazer um fogo, nem vou. Aí, amigo, 5 e meia. É, amigos, o dia tá raiando com uma beleza. A gente não pode ficar sem isso aqui, ó. Sem um cafezinho, ó. Café é um café. E é isso aí, ó. Pãozinho de... Pãozinho com café. Pãozinho com café. Fé. 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 Vou preparar uma massa aqui que eu vi dois rapazes preparando. E eu vi que a massa deles deu muito resultado pro peixe, tá? Esse aqui é milho, que também vou usar. O ingrediente que eu vou usar nessa massa é muito simples. Vou usar aqui trigo. Esse trigo aqui, tá? Vou colocar a medida, pessoal. Eu não vou saber falar pra vocês. Vocês podem fazer ela. Vocês fazem aí a vontade de vocês. uma massa que fique boa. Eu vou usar esse farelo aqui de arroz, ó. Farelo de arroz, pessoal. Ó. Vamos misturar aqui. A medida, eu não tenho assim uma medida. Então, vamos dar uma assolvada aqui com trigo. Vamos adicionar nosso maracujá, tá? Espero que esteja dando pra ver aí. Eita. O maracujá cheirou. O que deu vontade de tomar foi o suco. Pode colocar com semente tudo, tá, pessoal? Agora vamos pegar uma água do rio. Vamos pegar até na casca do maracujá mesmo. Aí, água do rio. Vamos adicionar aqui e fazer a nossa massa. Só a massa não pode ficar muito mole, tá? E o bom é que você faça na beira do rio, pra não usar a água da... Água da torneira. Porque a água da torneira contém cloro. Aí é só sovar e fazer aquela massa de pão. Pela massa de pão daquele jeito. Eu vou colocar mais. Algum farinha, porque eu só trouxe o maracujá, então... Já vou fazer um tanto que dei pra pescar o dia. O dia não, pessoal. Porque hoje eu vou ficar até uns meio-dia aí, ver se sai. Se sair, sair. Se não sair, a gente vai pra cá. Era pra eu ter feito num balde maior. Ó, é só mexer bem. O rapaz falou que o bom mesmo é que fica com essa semente do maracujá. Ó, essa aqui já tá do jeito. Olha aí, ó. Pode ver. Olha aí, ó. Tá vendo como ela tá do jeito, ó? Isso aqui é colocar num anzol e o menos o lambari vai ter que segurar num anzol, ó. Ó, vocês não imaginam o cheiro dessa massa. Então, pessoal, a massa tá pronta. Tá daquele jeito. Lavar a mão. Amigo, pra massa, eu vou usar essas garateiazinhas aqui. Parece que segurou alguma coisa ali na vara que eu joguei com soja. Olha lá, socando, ó. Pra ver se tem alguma coisa aqui. Não, tem nada não. Mas roubou a gente. Isso é lambari. Aí, amigos, aqui é uma bolona, ó. Aqui eu usei... Aqui eu coloquei dois anzol aí dentro da massinha, tá bom? E vamos mandar ver lá. E vou yarnar. Aqui eu vou perguntar, ó. Vamos lá. E aí, 좀 lembra. é o primeiro peixe do dia o marinho é só maria mais saiu a coloquei está grande coloquei 13 caroço de milho e não ainda ainda segurou é assim mesmo não está de novo a coloquei um pouco de água e não está de novo a coloquei um pouco de água e não está de novo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O peixe não é que não está brigando. É uma pedra mesmo. Conseguimos tirar uma pedra do fundo. Se inscreva no canal. Vamos mudar de ponto. Porque aqui não está nem beliscando. E o sol começou a esquentar. Então vamos para um lugar bem legal. E quem sabe lá a gente não pegue alguma coisa. Levar as coisas para lá. E o sol começou a esquentar. E o sol começou a esquentar. E o sol começou. E o sol começou a esquentar. E o sol começou a esquentar. Então vou deixar esse aqui para inteirar o almoço, 2 pial assado é 2 pial assado. Que lepa! Aí pessoal, só lepinhas! Vou cortar em outra linha, vai! Espera rapaz, senão você vai cortar em outra linha! Aí pessoal, lepinhas, esse aqui vai para a vida! Aí ó, temos 2 pequenos já! Temos 2 já para almoçar, então esse aqui vai para a vida! Vai! Vai crescer! Vamos lá! 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 Se inscreva no canal. 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 Até agora não saiu mais nenhum. Tô de olho nas varas lá. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí Só eu não tô falando muito. E aí 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 Por isso que é bom, meus amigos, andar com os dois, tá? Sempre é bom andar com os dois. O dia que você esqueceu um, um vai estar ali para te auxiliar. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 A vara caiu no fogo. Na hora que deu o almoço, saiu um lepinho, bonito já. Só piau, só nesse porte aqui, pessoal. Muito bonitinho mesmo, hein? Show demais, ó. Olha o lepinho. Tchau. 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 Viu cá a outra cabeça do outro aí. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Pessoal, desculpa aí não ter convidado, mas vamos almoçar, que tá bom, hein? É meu peixe predileto aqui do Mato Grosso. Meu peixe predileto é o peixe predileto. Mais saboroso, mais saboroso, como eu já falei, que o tucunaré. Só tem bastante espinho. Tem mais tirando isso. Tem mais tirando isso. E ative o sininho. 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 muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Muito bom, muito bom mesmo. E ative o sininho. Vamos lá. Vamos lá. Meus amigos, já recolhi todo o meu material, só tem essa vara na água, mas já estou tirando. A pescaria chegou ao final, são 1h40. Vou ter que deixar aqui, deixar essa pescaria por hoje, está cedo. Poderia sair mais peixe, só que eu tenho que arrumar equipamento para ir para outro acampamento amanhã. Aí como hoje à noite eu ainda trabalho, fica meio puxado, mas dá tudo certo. Então meus amigos, é isso aí. Deus abençoe vocês. Quem ainda não é inscrito no canal e quiser ajudar o amigo Ademar, se inscrevendo, fico muito grato. Até mais.